O mundo gira mano, há sempre um novo ano E eu continuo procurando sempre coisas boas Novas possibilidades pra alegrar o meu dia Riqueza, prosperidade, você consegue viajar comigo nessa brisa? A minha mente quer dinheiro, money Então respeita minha mente filha da puta É que nós procuramos baladinha na piscina do triflex Melhor que tá na rua correndo do giroflex Grana no meu bolso, Nike no meu pé Filho da puta, então respeite o pensamento do moleque O mundo gira, 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 gira Gira igual o Rolex Gira, 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 gira Gira igual o Rolex Gira, 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 gira Gira igual o Rolex Gira igual o Rolex Gira igual o Rolex Eu tenho a grana na minha mente O mais suave desses drinks no meu copo Dedo do meio pros comédia Que impede que o favelado sonhe a um tudo Eu cheguei mais longe que vocês A dificuldade que me fez Adoro quando tu duvida Não vou me submeter Tu tá num beco sem saída Boy, foda-se o contato Eu que te contrato Oficialmente eu tô tirando a carne do seu prato Boy, você riu da cara do novato E logo hoje que tá sopa Tu veio pagar de faca e garfo Boy, você pode até rir da minha cara Por eu pensar desse jeito Tanto faz você não tava Quando a barriga roncou E o mundo riu da minha cara Quando vê minha conquista nem repara É que nós prefere baladinha na piscina do triplex Melhor que tá na rua correndo do giroflex Grana no meu bolso Nike no meu pé Filho da puta Então respeite o pensamento do moleque Seu mundo gira Sei que o mundo gira E o moleque tá